Olá pessoal, aqui é o professor Christian de Almeida e eu vou ensinar vocês a acessarem o Google Sala de Aula pelo celular, então nós vamos aqui primeiro pesquisar o aplicativo, eu vou deixar o link dele na descrição para vocês, se vocês quiserem uma vez, vamos lá instalar, aguardando a instalação, beleza, o aplicativo está instalado, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o primeiro acesso na sala de aula, eu mandei um link para a conta de vocês no Gmail, vocês vão acessar a conta que vocês haviam me informado lá naqueles formulários e aqui a gente já tem o convite, aqui vai aparecer o Class Invitation e vai ter o nome da sala de aula na frente, vocês vão abrir e vão clicar aqui em Join ou então em Participar, vamos escolher aqui o aplicativo Google Sala de Aula e pronto, aqui está aqui os primeiros passos, né, vai aparecer uma tela para você escolher a conta com que você deseja fazer o login e vocês vão colocar novamente, né, a conta com que vocês preencheram o formulário, se está em dúvida, acesse o formulário de novo e clique em editar resposta para você conseguir ver a resposta que você colocou nele lá sobre a conta do aluno, né, a minha conta é essa aqui que eu cadastrei, então vamos entrar com ela, então pronto, ó, esse daqui é o mural de notificações da turma, aqui vai aparecer todos os recados do professor, todas as, tudo quanto material e atividade que tiver disponível vai aparecer primeiro aqui nesse mural, então aí vocês vão vir aqui em atividades, né, para poder ver tudo que já está disponível, tá, em atividades, sempre que tiver algum material vai estar assim, gente, ó, vai estar com esse ícone aqui, ó, esse íconezinho com o caderninho aqui, ó, onde que está escrito aqui, pet avaliativo, ó, sempre que tiver um material novo, vai estar com esse ícone ali do lado, e sempre, né, ele vai vir ou com o arquivo em PDF ou com o arquivo em Word, né, se você quiser visualizar o arquivo no celular, só você clicar no PDF e aqui, esse aqui é o patch inteiro, eu vou salvar ele aqui, que eu vou utilizar ele depois, eu vou exportar aqui, para abrir o documento, pronto, abriu o documento, e eu vou fazer o download dele, para salvar no meu celular, ou então simplesmente imprimir, né, se você tiver adicionado uma impressão, a impressora, né, remota no celular, né, eu vou fazer o download dele, e deixar ali em cima, prontinho, ó, já fez o download, tá ali, vamos voltar, e sempre que nós tivermos atividades a serem feitas, ó, ela vai aparecer assim, ó, com esse ícone dessa pranchetinha aqui do lado, ó, e elas vão estar sempre assim, ó, atividade 1, 2, 3, 4 e o nome do pet dela na frente, né, a qual pet que ela pertence, vamos pegar essa atividade avaliativa aqui, como exemplo, ó, então a gente vai precisar fazer essa atividade aqui, essa atividade avaliativa aqui, ela é relacionada lá, àquele pet, que eu fiz o download dele ali, ó, esse pet que eu fiz o download, então eu vou apresentar aqui para vocês, algumas formas de vocês enviarem as atividades, ó, você vai clicar aqui em cima, vai adicionar anexo, tá vendo como tá em pendente aqui, quer dizer que eu não fiz a minha atividade, que eu não entreguei ela, vou aqui em adicionar anexo, e tem essas opções, se você tiver impresso as atividades e feito no, né, feito no próprio pet que você imprimiu, você vai no tirar foto, e tira as fotos das atividades prontas, e envia aqui, caso você tenha feito de outro modo, você vai ali no upload de arquivo, eu vou usar o do upload de arquivo, para dar um exemplo para vocês, mas eu primeiro eu vou abrir o pet ali, ó, o pet que eu salvei, como, vamos supor que eu sou um aluno que não tem impressora, e não quis copiar toda essa atividade no meu caderno, então como que eu vou fazer, para enviar essa resposta, para o meu professor, resposta da atividade, atividade, eu vou tirar print, e vou editar o print, tá aqui, só que aí vai ser mais trabalhoso, né, eu vou ter que tirar print de parte por parte da atividade, ó, eu quero a atividade número 1, então eu vou tirar um print da atividade número 1, pronto, tirei print da atividade, e agora eu vou precisar editar ela, né, para o professor, para eu colocar a resposta, então, ó, eu vou colocar a minha resposta aqui de, de vermelho, então eu vou colocar aqui em salvar, salvei a captura dali, da atividade, agora eu vou encontrar ela aqui, ó, encontrei aqui a atividade, e eu vou editar ela, para eu colocar a resposta, né, vou colocar aqui no desenhar, o tamanho, que aí eu consigo colocar menor, a cor, vou colocar uma cor mais forte, isso você pode fazer em qualquer outro editor da imagem, até se você quiser, vamos, vamos por isso aqui, né, deixa eu dar um, um zoom aqui, e vamos colocar o nome das notas aqui, vamos lá, salvar, pronto, salvei, e aí agora, eu preciso entregar essa atividade para o professor, né, aí eu vou ali no anexo, e vou fazer o upload do arquivo, né, que é esse aqui, né, o último que eu editei, ou então eu vou ali para poder procurar os arquivos, né, procurar arquivo em outros aplicativos, né, recentes, né, imagens, vocês vão da forma com que vocês acharem melhor para vocês encontrarem, então vamos por aqui, e vou, né, vamos supor que eu já tirei todos os prints, né, editei tudo o que eu precisava de editar de resposta na minha atividade, né, tem gente que usava os stories, né, do Instagram para poder escrever a resposta melhor, né, só colocava a imagem lá, endireitava ela para poder, né, cabia ela toda lá na horizontal, para poder editar a resposta, salvava e colocava aqui, isso é uma outra dica também, vocês vão clicar aqui em, entregar, e, como eu já tinha usado isso como exemplo num outro vídeo, eu vou aqui enviar novamente, e tá entregue para o meu professor, a outra forma é acessar esse anexo aqui, ó, que é um formulário para preencher a própria atividade, né, esse formulário, vocês vão ter que se certificar que vocês estão na conta correta, ó, no caso aqui não é essa conta, eu quero acessar outra conta, ó, então vou trocar de conta, a conta correta que eu quero é essa daqui, que é a conta que eu cadastrei na... vou trocar de conta, porque logo na conta é errada, é essa conta aqui que tem que responder, porque é essa conta do aluno que vai ficar registrada nas respostas para mim, então se for em uma outra conta que não tenha sido informada lá naquele formulário do ensino à distância, não vai conseguir registrar. aqui no endereço de e-mail, aqui sim vocês podem usar uma conta diferente, porque esse endereço de e-mail aqui é para onde vocês querem que envie uma cópia das respostas do formulário, isso vai ser útil para vocês depois, quando chegar no final vocês vão entender. aí aqui não tem problema se é um e-mail diferente desse e-mail aqui que vocês informaram, né, que vocês criaram para o aluno, isso vai ser muito útil para quem é responsável por algum aluno, né, aí vocês podem colocar com o e-mail pessoal de vocês, eu vou usar meu e-mail pessoal, e aqui o nome completo do aluno, como eu usei o meu e-mail pessoal, aqui apareceu o meu nome completo no preenchimento automático, mas vamos supor que eu fosse responsável pela Jaqueline Milagres de Almeida, vamos colocar o nome da Jaqueline então, Jaqueline Milagres, vou colocar maiúsculo, né, preferência, né, gente, português está aí, né, Milagres de Almeida, e o horário dela seja esse daqui, ó, de terça-feira 15h10, aí pronto. Aí chegamos na primeira questão, Dê nome às notas musicais abaixo, não se esqueça de começar a resposta com letra maiúscula e usar a vírgula para separar, dessa forma você conseguirá validar a resposta. Eu não vou seguir essa recomendação aqui de propósito, gente, para vocês verem no final como que vai ficar quando eu for olhar quais as respostas que eu errei ou acertei. Então aqui vamos dar nome às notas, eu vou usar o automático aqui do teclado que está sugerindo para mim, ó. Vou colocar a acentuação, né. Ai, gente, eu odeio esses corretores automáticos. Sol. Dó. Lá. Ré de novo. Cuidado com a acentuação, tá, gente? Ré. Si. E Mi. Pronto. Agora nós vamos para a próxima. Dê nome às figuras musicais. Ó, novamente, o mesmo aviso dali da questão anterior, ó. Não se esqueça de começar a resposta com letra maiúscula e usar a vírgula para separar. Dessa forma você conseguirá validar a resposta. Esse daqui eu vou seguir à risca o que o professor colocou aqui de recomendação. Mais uma vez para vocês verem como que vai aparecer lá na hora de fazer a correção. Bom, então vamos lá. Aquela figura ali é a semibreve. Semibreve. Mínima. Ó. Usando a vírgula, dando espaço depois da vírgula. Semínima. Colcheia. Semicolcheia. Fusa. Semifusa. Pronto. A próxima, a próxima questão tem a mesma recomendação. Essa daqui eu vou colocar só a palavra pausa da semibreve. Vamos lá. Aí depois vamos seguir aqui. Aí tem a pausa da mínima. Eu não estou seguindo o que o professor recomenda. Eu estou seguindo e não estou seguindo, né? Porque eu deveria colocar a palavra pausa ali. Vamos fazer aqui. Mínima. Semínima. Semínima. Colcheia. Semicolcheia. Fusa. Semifusa. Pronto. Respondi. Aí agora, gente, aqui, ó. Essa outra questãozinha aqui, ela deu muito o que falar. Porque muitos alunos estavam com dificuldade de fazer esse tipo de questão que precisava adicionar arquivo. Então, prestem bem atenção. Quarta questão. Desenhe na pauta as notas musicais pedidas. A recomendação do professor diz, imprima e cole ou copie no caderno de musicalização para resolver o exercício e depois envia aqui uma foto. Então, se alguém tiver uma impressora, vai imprimir essa imagenzinha que está aqui, resolver, tirar uma foto e postar aqui. Se a pessoa preferir copiar tudo isso daqui, ó, inclusive as linhas, né, copiar tudo no caderno de musicalização, tirar uma foto e responder, também está valendo. Se for copiar e tiver dificuldade em desenhar a pauta, peça alguém mais velho para te ajudar. Isso daqui é porque eu tenho alunos, gente, até de 6 anos, 9 anos, eu tenho alunos que tem uma faixa etária bem baixinha aí, meus baixinhos aí, que eles precisam de ajuda nessa questão. Se preferir, olha só, se preferir, pode tirar um print da tela deste exercício ou fazer o download da imagem. É só clicar sobre ela e segurar, depois selecionar, fazer download da imagem e então escrever ou desenhar as respostas no editor de imagens do seu celular ou tablet. Isso aqui é muito bom para quem está fazendo tudo pelo celular, então vou fazer o que falou ali, vou clicar e vou fazer o download da imagem. Fiz o download da imagem e ele está pedindo para quê? Para desenhar as notas musicais. Então eu vou abrir aqui agora, abri a imagem na parte de downloads e agora eu vou editar a minha resposta. Eu vou tombar a minha tela aqui para eu conseguir desenhar direitinho aqui. Adiantou muito não. Eu vou girar ela aqui. Isso. Aí agora eu vou desenhar. Olha aqui no tamanho. Cor. Pronto. Agora eu vou conseguir desenhar. Então. Vamos continuar aqui. Amplir o máximo que vocês conseguiram. Pronto. Eu vou girar de novo. Pronto. 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 E vou salvar, né? Porque volta a imagem para a posição original para o professor não ficar com o pescoço torto depois, né, gente? Aí vocês vão vir aqui em adicionar arquivo. Selecionar arquivos no dispositivo e vai selecionar a imagem que você acabou de editar, né, gente? Clica em fazer upload. Importante, gente. É só uma imagem, só que vocês vão carregar nesse tipo de exercício. Se vocês tentarem enviar vídeo ou documento, se vocês tentarem enviar vídeo ou documento, não vai ser aceito pelo formulário. Clique em enviar. E pronto. Não fechem essa tela. Vocês vão tirar um print dela. Tira o print. Tira o print. E aí vocês vão clicar aqui em ver precisão. Aqui vocês vão ver o que vocês erraram ou acertaram. Importante, gente. Não faça igual o professor acabou de fazer, não. Antes de clicar em enviar sua resposta, volta lá e revê todo o formulário que você respondeu para não enviar coisa errada. Lembra que eu falei que na primeira questão eu não ia obedecer o que o professor pediu? Não se esqueça de começar a resposta com letra maiúscula e usar a vírgula para separar. Dessa forma você conseguirá validar a resposta. Lembra que eu falei que eu não ia seguir esse critério? Que eu ia responder só do jeito que o teclado colocasse lá? Tá aí, ó. Tá vendo que o nome das notas é o mesmo que eu coloquei? O nome das notas é o mesmo. Mas o formulário não reconheceu a resposta como correta. Que é porque o critério que ele usou para reconhecer se a resposta está correta ou não é o que o professor registrou lá no momento da correção. Ó. Então, vocês têm que obedecer esse critério aqui à risca, né? Para vocês terem a resposta de vocês validada. Já aqui na questão número 2, eu obedeci aquilo que o professor falou, ó. E comecei tudo, comecei a frase com letra maiúscula, Separei por vírgula, coloquei o espaço depois da vírgula e coloquei um ponto final. Então, ó, obedeci aí as regras de ortografia e gramática e acertei a questão toda. Na 3, aconteceu a mesma coisa que da questão número 1, ó. Só que com um bônus a mais, ó. Eu deveria ter colocado a palavra pausa sempre antes de cada figura. A primeira eu escrevi certinho, ó. Pausa da semi-breve. A primeira só que eu acertei. As outras eu errei. E aqui no número 4, ó. Como que eu vou ver se a minha resposta que eu enviei, a foto que eu enviei, aqui está com a resposta correta. Eu vou clicar aqui em correção. Vou selecionar a conta que eu estou usando ali no momento. E essa é a resposta correta, ó. Vocês podem salvar ela no celular ou imprimir. Eu recomendo, pessoal, que vocês imprimam essa página aqui que vocês responderam, ó. Vocês podem clicar aqui em exibir para computador. Vocês podem, né, quem tiver com dificuldade. Só não vai servir para esse tutorial. Já vai preencher o formulário de acordo com o tutorial que eu fiz para o computador. Vou deixar o link ali em cima para vocês. Então, façam o download aí das suas respostas. Enviem ou então passem tudo a limpo para o caderno de vocês, gente. Porque querendo ou não, quanto mais vocês copiarem e escreverem os exercícios, mais vocês vão fixar a matéria aí na cabecinha de vocês. Então, é isso, ó. Eu respondi o formulário, tirei o print lá e tal. Como que eu vou entregar? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no adicionar anexo, fazer upload de arquivo e colocar o meu... Opa, deu um erro. Pronto, coloquei meu arquivo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome todo do aluno que fez, que respondeu esse formulário, ó. Jaqueline Milagres de Almeida e o horário da aula dela, ó. Terça-feira... Terça-feira... Finze e dez. E vou adicionar o comentário ali e clicar para entregar. Cliquei para entregar. Mas vamos supor, gente, que vocês esqueceram de tirar aquele print que o professor pediu para tirar da tela de envio da atividade, aquele comprovante de que vocês fizeram atividade. Como vocês vão resolver isso? Teve muitos alunos ano passado que simplesmente falaram assim, professor, eu fiz o seu trabalho, eu fiz a sua atividade, mas eu esqueci de tirar o print e fechei a janela. Teve muito aluno que não fez atividade e chegou para mim e simplesmente falou que fez dessa forma. Sendo que para mim fica registrado lá naquele formuláriozinho. O que o aluno vai fazer? Vai abrir o Gmail, ou o e-mail para que ele pediu que enviasse a resposta da atividade. No caso, foi para esse e-mail aqui. E vai acessar, ó, formulários Google, atividade avaliativa, ó, tá aqui. Pronto, ó, aqui a cópia das minhas respostas, tá aqui. O que você vai fazer agora? Agora, agora você tira esse print aí, ó. De preferência, coloca aqui, ó, para exibir isso daqui e tira o print. Salva aí, volta lá na sua atividade do Classroom e aí você adiciona esse print seu aí do e-mail. E faz a mesma coisa, ó. Coloca o nome do aluno que está entregando, né, essa atividade. Se você for responsável, tem que colocar o nome do aluno. Se você for o próprio aluno, né, e seu nome de exibição, estando seu nome completo, você não precisa escrever seu nome completo, você só coloca o horário da sua aula e entrega a atividade. Tá aí. Entregar. E aí, como que você vai saber agora que o professor recebeu essa atividade? O professor, ele vai enviar para você uma mensagenzinha que dá aquela mensagem ali em cima da atividade que eu usei antes como exemplo, mas eu vou fazer novamente aqui para vocês. Aí vamos supor, né, gente, que passou o tempo, né, o professor já postou a atividade da outra semana, né, e significa que já tem outra atividade rolando e tal, e provavelmente ele já corrigiu a atividade de todo mundo, né, já recebeu todas as atividades e teve tempo de olhar elas lá e dar uma resposta sobre o que o aluno já fez. Como que eu vou saber que o meu professor já corrigiu tudo? Tem duas formas. Uma delas é isso aqui, ó. Apareceu a notificação aqui, ó. Christian de Almeida, no caso do professor, adicionou um comentário particular em atividade avaliativa. Você vai clicar aqui e vai olhar o que o professor respondeu. Vai abrir o aplicativo, né, e vai ter aqui, ó. Você vai arrastar aqui para cima e vai ter o comentário que o professor deixou sobre a atividade da Jaquelinha, ó. E ainda foi um puxão de orelha, ó. Verifique suas respostas na correção do exercício, né, que é aquela correção que aparece quando a gente já clica para ver a precisão das respostas. Tenha mais cautela ao desenhar as notas na pauta através do celular. Ih, a Jaqueline desenhou as notas tudo torta na pauta do celular e o professor Christian puxou a orelha dela. A outra forma de você observar, de você ter acesso a esse feedback do professor, é lá no e-mail, porque isso vai chegar também lá no e-mail que você usou para cadastrar na sala de aula, ó. Chegou aqui no e-mail, ó. A gente vai abrir aqui e já vai aparecer o puxão de orelha que o tio Christian deu na Jaqueline. Então, é isso aí, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários a dúvida, eu vou tentar responder. Ou então, entra em contato comigo lá pelo WhatsApp. Tchau, tchau.